Ah, você quer mesmo saber? Hoje você vai conhecer a verdadeira história do Natal. Essa história começou há muito tempo atrás. O homem desobedeceu as ordens de Deus. E você sabe, não é, que quem desobedece merece ser corrigido. Mas Deus não queria que as pessoas ficassem assim, longe de ser, sendo inimigos. Deus decidiu mandar o seu filho aqui na terra, para que os homens pudessem de novo ser amigos dele. Jesus veio para pagar as contas que os homens ficaram devendo por causa da desobediência. Isso parece muito complicado, não te falou? É verdade, no início é muito complicado. Mas eu vou tentar explicar para você. Deus criou um lindo projeto para realizar isso. E nesse projeto incluía mandar o seu filho nascer igualzinho a gente. E ele escolheu uma jovem chamada Maria. Numa bela noite, cheia de estrelas, com a lua brigante. As pessoas nem imaginavam que Deus estava cumprindo a sua promessa. Vamos ouvir o que diz essa bela música? O que diz essa bela música? O Pai, o Espírito brilhado Noite tão linda, noite sem igual Quando Deus requerrou aos homens Seu presente de Natal Noite tão linda, noite sem igual Quando Deus requerrou aos homens Seu presente de Natal Sabe, essa história está escrita na Bíblia E a Bíblia diz assim O anjo visitou Maria e disse Maria, não tenha medo Você é muito abençoada Deus está contente com você Você ficará grávida e dará luz a um filho E o seu nome será Jesus Ele será santo e será chamado filho de Deus Ele será o rei e o seu reino nunca se acabará O coração de Maria pulou de alegria e ela cantou A minha alma agradece ao Senhor O meu espírito se alegre em Deus, meu Salvador Quando o bebê já estava para nascer Maria e José tiveram que fazer uma longa viagem Até Belém da Judéia E naquela época ali, não tinha ônibus Não tinha avião, não tinha caminhão Sabe como é que eles viajavam? Montados em animais E a viagem demorou muito tempo Tchau, 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 tchau Amém. 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 Quando chegaram a Belém, estava tudo voltado. Andaram batendo de porta em porta, mas não havia lugar para eles na hospedaria. Até que, finalmente, o bondoso Senhor ofereceu a Mestre Maria. José e Maria ficaram lá com os animais. Que estranho, Tia Lu. Quanta coisa diferente estava acontecendo. É verdade. E as pessoas nem imaginavam que lá na cidade de Belém, muitas surpresas aconteceriam. Deixa-me ver. Hum, será que eu entendi? Você está dizendo que uma estrevaria onde tinha animais que comiam e dormiam havia virado uma maternidade? É isso mesmo, Lili. Mas tudo foi planejado por Deus. Ah, eu ficaria com muito medo dos animais. Você é um lugar por toda a parte, mas já está aqui, não há mais lugar. Você é um lugar por toda a parte, mas já está aqui, não há mais lugar. Você é um lugar por toda a parte, mas já está aqui, não há mais lugar. Mas já está aqui, não há mais lugar por toda a parte, mas já está aqui, não há mais lugar. Você é um lugar por toda a parte, mas já está aqui, não há mais lugar por toda a parte, mas já está aqui, não há mais lugar. Então, assim, eu não entendi. Deus colocou uma grande estrela piscando para enfeitar e mostrar a todos que ali estava o seu filho, o seu presente de Natal. Acho que eu gostaria de estalar para ver tudo isso bem divertido, Tia Lu. Essa história parece mágica, engraçado. Eu nunca havia escutado uma história assim antes. Verdade, Lili. Assim como você, existem muitas pessoas que não conhecem a verdadeira história do Natal. E Deus quer que todos conheçam a sua história de amor. As pessoas comemoram o Natal, mas não sabem direito o que é o Natal. O mundo vai, o mundo vem, o mundo passa por Belém. O mundo vem, nada vem, nem ainda passa por Belém. O mundo chora, o mundo ri, aqui, aqui é o Tribuão. O mundo espera, o mundo espera, seu presente de Natal. O mundo espera, seu presente de Natal. Ué, Tia Lu, essa história já acaba por aqui? Não, a história ainda não acabou. Outras coisas estranhas aconteceram aos catórios de Belém. Lá, nas campinas de Belém, estavam alguns pastores cuidando do seu rebanho. De repente, olharam para o céu e viram anjos que começaram a cantar. Trouxeram as boas novas e naquela noite nasceu o Salvador. E eles cantavam glórias a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens. Trouxeram as boas novas e paz na terra. Boa vontade entre os homens. Trouxeram as boas novas e paz na terra. Trouxeram as boas novas e paz na terra. Glória a Deus! 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 de Deus é para você e para todas as pessoas. Deus quer que todas as pessoas recebam o seu presente de Natal. É verdade mesmo, tia Lu? Sim, é verdade. E agora, Lili, você já sabe o que é o verdadeiro Natal? Ah, sim, tia Lu. O Natal é Jesus, o nosso Senhor. Deus para todos nós. Isso mesmo. Jesus é o nosso presente de Natal. Deus amou o mundo de tal maneira que Deus o seu próprio Filho, para que todo aquele que nele crê e quem o recebe e o aceita como Salvador, recebe sempre e eternamente o seu presente de Natal. Então, Lili, vamos desejar aos nossos amigos um Feliz Natal! Lili, vamos desejar o seu presente de Natal. 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 E eternamente o seu presente de Natal. E o seu amor é sim e igual, é ser e sempre, eternamente, seu presente de Natal. Acabou.